Cílio Gomes, Idaleci Holanda e Murilo Costa, que estamos acompanhando aqui diretamente aqui pelo nosso chat, estamos inclusive participando e fazendo aqui, trazendo as duas vindas aos nossos debatedores. Pois é, na sequência nós vamos ter já as apresentações iniciais de cada um. Pela ordem de sorteio, o Antônio Barbosa será o primeiro que vai apresentar em três minutos a sua consideração inicial, a sua saudação inicial. Sempre quando estiver em destaque, o candidato tem o tempo correndo, de três minutos. E quando volta o coletivo dos quatro, então terminou o tempo. Essa é a convenção que nós vamos aplicar aqui no nosso debate. Agradecer mais uma vez a cada um e a cada um que já está conosco e pedir que compartilhem para que a gente aumente o alcance e para que a gente tenha uma audiência do tamanho que esse debate, que essa importante disputa que está acontecendo no PT de João Pessoa tenha essa dimensão bem alargada. Antônio Barbosa, três minutos para as suas considerações iniciais. Inicialmente, eu quero pedir venha pelo atraso de uns poucos minutos. Eu estive agora pela manhã, início da tarde, eu estava na cidade de Alagoa Grande, precisamente no assentamento Margarida Maria Alves. Trata de um espaço da reforma agrária que reúne em torno de 80 famílias num espaço físico de 80, de oito, quase 900 hectares de terra que compunha a usina TAMS, terra que foi desapropriada no governo Dilma, lá estão assentados com as famílias. E hoje, durante o dia, estive com a equipe do INCRA Nacional para anunciar alguns serviços, dentro dos quais a construção de casas para essas famílias, que durante todo o governo Bolsonaro não tiveram essa oportunidade, bem como crédito para transformação, momento em instalação. Daí, meu atraso, eu saúdo o companheiro Edson, o camarada Vladimir, Vladimir tem um histórico de atuação nos movimentos sociais populares, destacado na Paraíba, fiz todo o esforço para chegar a tempo, atraso de alguns minutos, peço venha novamente. Estou aqui saudando também o meu companheiro Fúlio, para que tenhamos um debate bom, como diz Vladimir, para tratar de questões nacionais da Paraíba e do Brasil. E boa noite a todos. Na mesma linha, nós chamamos também para fazer suas alegações iniciais. Companheiro Túlio Campos, fica à vontade por três minutos no microfone. Bom, boa noite, companheiros que estão aqui partilhando conosco dessa transmissão, companheiro Vladimir, companheiro Edson, companheiro Antônio Barbosa. Boa noite às companheiras e companheiros que nos assistem pelo YouTube, que estão nos acompanhando por essa plataforma. Minha saudação inicial aqui para toda a militância do PT, que no decorrer desse processo que está se avizinhando, está se ultimando o processo de eleições diretas. Teremos agora, no dia 8, domingo, a hora das 9 às 17 horas, na Escola de Enfermagem, das Nova Esperança, lá no centro, na Avenida Tabajaras, o processo de eleições diretas do PT, que vai escolher sua nova direção municipal e vai escolher o seu novo presidente. Ou o meu nome, o nome do companheiro Barbosa, um desses nomes será escolhido pela militância. E eu estou aqui, companheiros, colocando a disposição do partido, a disposição da nossa militância, não só o meu nome para concorrer, mas a minha disposição, a minha vontade de dialogar, de construir um partido dos trabalhadores que possa ser verdadeiramente protagonista, militante, na cidade de uma pessoa, e que possa sim conseguir eleger mais uma vez, trazer ao cargo de prefeito ou prefeita da cidade de uma pessoa um militante ou uma militante do partido dos trabalhadores. Nós acreditamos que o PT tem tudo para conseguir esse intento, mas não só isso. Nós entendemos também que é preciso eleger uma forte bancada na Câmara. E é preciso debater profundamente com a federação, com os partidos da federação, debater com os partidos de esquerda, debater com os partidos do campo progressista, do campo democrático popular, para que a gente possa construir uma aliança que coloque novamente o partido dos trabalhadores na prefeitura de uma pessoa. Nesse bloco, agora nós vamos mandar para o multa econômico. Ela está me deixando aqui um pouco enrolado, porque no econômico não estão gastando seus três minutos. Então, o nosso cálculo foi errado, então. Eles têm uma capacidade de síntese maior do que a gente pensava. Então, nesse bloco, nós vamos fazer as perguntas. Nós vamos fazer as perguntas. E eu tinha até imaginado botar a vinheta. E eu tinha até imaginado botar a vinheta. Padme, vamos para as perguntas. E a gente vai seguir uma linha aqui e fazer as perguntas temáticas. Então, vamos começar primeiro com a disputa interna. O que é que a gente pode pensar sobre a disputa interna do partido dos trabalhadores. Então, nesse primeiro bloco de perguntas, a gente vai se voltar mais para dentro do partido e as perguntas serão direcionadas neste campo. Padrinho, você tem a primeira pergunta aí? Fechou o microfone aqui. Nesse, como está na sequência Antônio Barbosa e depois o Túlio Campos, eu só quero chamar Marcos, viu, Túlio? Ficar à vontade. Marcos Túlio, eu chamo o nome completo, então. Então, eu vou fazer a pergunta para os dois. Então, o Antônio Barbosa faz a pergunta em três minutos, responde em três minutos e logo em seguida o Túlio Campos também faz a mesma pergunta. A nível do debate interno, eu tenho duas perguntas a fazer. Eu conheço um pouco das estruturas partidárias e tudo mais. Eu sempre vejo que era para ser os diretórios municipais bastante fortes, porque são a base do partido. Mas, na verdade, termina não sendo. As estruturas de estadual e nacional, elas são muito determinantes. E, em regra geral, atropela, principalmente nos partidos mais orgânicos. Eu militei muito do PCdoB, um tempo muito grande do PCdoB. No PT, é diferente? Essa disputa vai levar a uma valorização do diretório municipal? De fato, o diretório municipal vai ter uma capilaridade, uma força suficiente para bancar decisões políticas que ele consiga estabelecer? Respondendo, Antônio Barbosa. Uma boa pergunta... Uma boa pergunta, Blasmin. A estrutura do nosso partido é uma estrutura verticalizada. Você tem a instância municipal, você tem a instância estadual e você tem a instância nacional, que é o diretório nacional, todos os diretórios têm suas respectivas executivas, nacional, estadual e municipal. E você toca em algo que eu tenho me reportado à direção nacional, que é a seguinte. Os municípios, se eles têm vereadores, eles têm finanças. Se eles não têm vereadores, eles não têm finanças. Os recursos que a nacional distribui só chegam à instância estadual. É evidente que a instância estadual, em tese, e pelas nossas normas internas, a instância estadual, ela cuida, ela dá atenção aos municípios. No nosso caso aqui, São José dos Municípios, nós estamos fazendo esse exercício do PEDEX extraordinário em 103 municípios da Paraíba. Destacando, João Pessoa, que é um PEDEX, é um processo extraordinário eleitoral. Isso porque João Pessoa hoje é a capital, é a segunda capital do país que tem comissão providória. Todas as demais têm um diretório. Nós temos aqui João Pessoa e Guiabá, nós temos comissões próprias provisórias, e devemos agora fazer esse PEDEX extraordinário para eleger uma direção mais ampliada, diretório com sua interdutiva, saindo dessa situação excepcional daqui de João Pessoa. Nós estamos combinando para que a nacional distribua, em uma certa proporção, esses recursos que vêm todos para o estadual, para municípios com mais de 200 mil eleitores. No caso da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande. Nós precisamos de mais recursos, de modo que a gente possa melhorar a nossa logística, que possa cuidar da formação política, dar atenção aos nossos filiados, em caso de João Pessoa. São quase 12 mil filiados. Estão aptos para votar no próximo domingo, quase 10 mil filiados, e a gente entende que esse processo fortalece a nossa instância municipal. Obrigado, Antônio Barbosa. Marco Túlio, um minuto e meio para a réplica. Não, é três minutos. Ele está respondendo a pergunta. Hã? É três minutos para ele responder a pergunta. Ah, ele vai direto responder a pergunta direto? É, direto. Três minutos para a mesma pergunta. Mesma resposta, aliás. Mesma pergunta e a resposta, claro, é diferente. É, a colocação de Vladimir, ela traz uma aparente contradição, mas que, na verdade, não há uma contradição, porque os partidos são nacionais. Nós temos uma divisão organizativa, nós temos as instâncias, a instância nacional e suas subinstâncias, nós temos a instância estadual e seus órgãos, e nós temos as instâncias municipais. Mas o partido é um só, não só o PT, como todos os outros. Então, isso é o normal, isso é a regra partidária. O partido é um único. E as instâncias do seu partido têm que seguir o seu estatuto, as suas regras e as suas normas. Então, o que aparentemente pode parecer uma falta de autonomia política de determinada instância, mas ela, na verdade, é uma unidade, uma unicidade que é necessária em um partido, principalmente um partido com as características do PT. O PT é um partido verdadeiramente nacional. Nós estamos em todos os estados, em milhares e milhares de municípios. Nós prezamos pela democracia interna, pelo debate, pela discussão pública. Mas isso não significa dizer que o diretório municipal de determinado município pode fazer o que bem entender ao arrepio do que determina o nosso estatuto e da linha política nacional determinada pela instância maior do partido. Então, assim, nessa linha do que o Vladimir disse, eu acho que eu entendo que mais do que queremos construir algo e ficarmos na expectativa, será que a nacional vai deixar fazermos isso? Será que a nacional vai impedir de fazermos isso? Eu acho que a gente precisa, desde o início do processo, fazer uma construção coletiva, construir coletivamente, em diálogo com a instância estadual, em diálogo com a instância nacional. A gente sabe que o PT é dividido em tendências, e as nossas tendências, elas têm representação em todas essas instâncias, então há um caminho de diálogo a ser construído, de articulação política e de convencimento de parte a parte acerca de qual é a melhor estratégia para o PT. Então, acho que no final, o que a gente precisa construir é uma grande linha política, uma grande estratégia política, com base, lógico, na sustentação do governo Lula, na estratégia nacional, mas que, para fazer com que João Pessoa, e a disputa que nós vamos enfrentar em João Pessoa, seja uma ferramenta importante para ajudar Lula, para ajudar o governo Lula, para ajudar o PT na sua estratégia nacional. Maravilha, maravilha. Como eu disse, a capacidade de síntese é uma qualidade fundamental. Vamos para a segunda pergunta. Nós vamos ter réplica, quando os candidatos vão fizer perguntas, um perguntando ao outro. Vamos para a segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Vamos para a segunda. Pergunta, primeiro a minha, e no caso, depois tem a segunda pergunta do Vladimir, e depois terá a segunda minha. Ainda sobre a situação interna. Do partido, a minha pergunta, ela é mais, digamos assim, um pouco mais ácida, um pouquinho mais ácida. O PT sofreu, em eleições passadas, uma intervenção do diretório municipal. Está certo? Hoje nós temos uma situação em que o diretório municipal de João Pessoa, ele é, não foi eleito, o companheiro Antônio Barbosa teve que ocupar esse espaço por determinação da direção nacional do partido. e a minha pergunta foca justamente isso. Essas eleições municipais para o diretório municipal do partido dos trabalhadores, que ocorrerão no dia 8, agora de outubro, garante que quem ganhar as eleições não sofrerá um processo de intervenção a partir de uma articulação com o diretório nacional? Essa pergunta, quem começa respondendo? Vladimir? Antônio Barbosa, sempre. Na sorteio, Antônio Barbosa, segundo Marco Túlio. Companheiro Edson, uma boa pergunta e eu seguro que o resultado será respeitado, o resultado será assimilado pelo conjunto de capacidade. O PT é um partido vivo, é um partido grande, é o maior partido do Brasil, acho que o maior partido da América Latina, o partido bem mais avaliado hoje pela sociedade civil brasileira. Então, nós temos responsabilidade com boa pessoa, com o Paraíba e com as boas políticas do governo federal que está reconstruindo o Brasil tão sofrido, tão machucado nos últimos quatro anos do governo do inominável. Aqui em João Pessoa nós temos 12 mil, 12 mil filiados, mas a gente, alguns da pandemia intelectualmente ligou, outros deixaram partido, eu acredito que temos em torno de 8 mil filiados aptos a exercer o direito soberano do voto, da escolha livre e democrática no próximo dia 8. O que houve no processo passado foi uma situação excepcional, inclusive dificultada pela pandemia, porque em 2019, 2020, nós não tínhamos encontros presenciais, eram encontros como esse, que nem sempre facilita a compreensão do diálogo entre as partes. então houve uma intervenção no primeiro momento, há de se dizer que essa intervenção está prevista no nosso normativo interno, no nosso regimento interno, quando o conjunto partidário, quando uma direção se afasta das normativas do partido, ela se afasta da direção nacional. Houve isso em 2019, 2020, a intervenção não foi com Antônio Barbosa, Antônio Barbosa assumiu após as eleições, após as eleições o partido estava muito quebrado e houve uma disputa entre uma candidatura, no caso do companheiro a gente, mantida pela justiça durante todo o processo foi a justiça eleitoral que assegurou aquela candidatura, versus uma posição da direção nacional amplamente debatida e votada e resolveu por apoiar uma aliança do PT contra o PSD, tendo na cabeça de chapa o governador Ricardo Soutinho e, principalmente, Antônio Barbosa. Foi um processo traumático que, no final, o PT, que insistiu com a candidatura própria judicializada obteve 1% dos votos. O pior resultado eleitoral numa disputa política em pessoa em 40 anos. É claro que isso resultou... Antônio, seu tempo acabou. Por gentileza. Muito bem, eu darei em sequência na próxima questão. Eu aproveito e faço a relação. Muito obrigado. Túlio, pelo tempo de três minutos. Como nós dizíamos no encerramento da outra pergunta, o PT é um partido democrático. Nós temos o processo de eleições diretas, o PED, que vai ser realizado aqui de forma extraordinária aqui na nossa capital. Daí a sigla PEDEX, porque é o PED extraordinário. Mas é a tradução do PT, o debate, a discussão, a democracia direta. Então, assim, esse processo de 2020, lógico, não há o que esconder. Houve uma intervenção aqui, eu não vou entrar no mérito da intervenção, se foi correta, se foi errada. Aí já se passaram três anos desse episódio, eu acho que esse episódio a gente precisa, ele é uma ferida, ele deixou muitos problemas decorridos de todo esse processo, e eu acho que a gente precisa começar a fazer com que essa ferida possa cicatrizar para que o PT ele siga a sua normalidade democrática. O processo de intervenção, apesar dele estar previsto no estatuto, ele é um processo atípico, ele não deve ser um processo rotineiro. Então, eu acho que aconteceu, João Pessoa, esse processo, houve uma divergência, houve uma divisão entre as alas do partido, e eu acho que nós temos que olhar para o processo eleitoral que se avizinha, entender que cada processo é um processo, cada eleição é uma eleição. não é porque aconteceu isso em 2020 que essa história vai necessariamente se repetir em 2024, não vai. Como o companheiro Antônio Barbosa bem colocou, esse processo de eleições diretas agora, o PED, é um processo, é o retorno da normalidade democrática do PT, é algo natural, não é nada, é um processo natural da retomada da normalidade democrática do PT para que se eleja uma direção que esteja e principalmente a composição dessa direção, a composição das forças que vão estar nessa direção, que elas representem a vontade política que a militância do PT tem no momento, que é a candidatura própria. Existe uma ampla maioria em defesa da candidatura própria, então nós vemos esse processo de eleições diretas agora como absolutamente natural, não está acontecendo em São João Pessoa, como capital sim, mas está acontecendo em outros municípios menores, pela mesma razão, porque são municípios que têm comissão provisória, que estão com direção incompleta, então esse processo é um processo natural de recomposição de direção para que as direções eleitas possam traçar de forma independente a política para 2024. Muito agradecido, esclarecendo uma questão, Edson, nós vamos ter que acelerar porque a gente começou um pouco a trabalho, nós vamos passar agora para uma... Porque nós vamos ter ainda o bloco candidato perguntando a candidato com trébrica e réplica, e temos os internautas também participando, então você que já está conosco aqui pode ir preparando suas perguntas, a gente vai abrir o espaço para ler as perguntas direcionadas aos dois candidatos, e temos um bloco também de perguntas feitas pelos nossos cooperados, aqui os apoiadores do projeto TV Roda de Conversa, e até aproveitar essa fala para passar para o Marcos Túlio, Campos e Antônio Barbosa e para todos vocês o que é o projeto TV Roda de Conversa, rapidamente. Então, TV Roda de Conversa é um projeto da cooperativa de comunicação e estrutura Roda de Conversa, é a única, a segunda cooperativa de comunicação que existe no Brasil todo, tem uma em Santa Catarina e outra aqui, que é a nossa TV Roda de Conversa, que é a cooperativa de comunicação da Roda de Conversa. no dia 28, próximo, agora de outubro, no Sindicato dos Profissores, do Sintete TV, nós vamos ter a Assembleia, um encontro, um debate, e uma Assembleia completa dois anos da fundação da cooperativa de comunicação e cultura. A TV e os movimentos já tem mais de cinco anos, agora a fundação vai completar dois anos agora. Então, é isso que a gente pede a cada um aqui que compartilhe, que se inscreva no canal, precisamos pedir a Túlio para você se inscrever no canal, a Antônio Barbosa se inscrever no canal, e aqueles que puderem também dar uma contribuição financeira, está aí o Pix, tvrodadiconversa arroba gmail.com. Como último, finalizando, nós vamos estar inaugurando nosso primeiro estúdio. Passou a sacola. É, vamos estar inaugurando nosso primeiro estúdio lá em Jaguaribe, agora já no mês de outubro para novembro, nós vamos inaugurar um estúdio para poder justamente a gente ter uma condição melhor de trabalho. vamos para o segundo bloco, não o segundo bloco, para a segunda temática. A segunda temática é sobre as questões de alianças políticas com o prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevedo. Só para ele. Não, isso aqui não mudou de bloco ainda, vamos mudar de bloco quando... Isso aqui é a pergunta nossa, minha e sua, está no mesmo bloco. então, vamos lá. Você começa... Você começa ou eu faço a primeira pergunta? Faço a primeira. Como eu já falei demais, aí termina monopolizando daqui a pouco o pessoal vai pensar que eu sou o candidato. O Vladimir é o único. Em relação a... Você falou que esse bloco será destinado a uma... Não, isso não é bloco. A gente está mudando a temática da pergunta. O bloco é nós perguntando aos candidatos. O bloco é esse. Neste bloco, a segunda pergunta agora é em relação às candidaturas de uma pessoa. As gestões e alianças políticas com o prefeito. E nós temos, inclusive, aqui na nossa... O governador João Azevedo. A temática é essa. Nós temos uma pergunta também já do internauta aqui que ele faz essa pergunta e nós vamos botar essa pergunta mais adiante quando for na aula dos internautas, mas a pergunta é agora. agora é a seguinte e dirige-se aos candidatos no sentido de perguntar os candidatos são favoráveis à candidatura própria do partido às eleições municipais de 2024? Pelo tempo de três minutos, iniciando com Antônio Barbosa. Há meses que nós temos defendido essa pede da candidatura própria. Nós entendemos que a conjuntura João Pessoa favorece uma candidatura própria do partido dos trabalhadores. poderia também ser desse campo democrático e popular desde que se apresente uma precandatura com viabilidade, com potencial eleitoral para disputar com o atual gestor e ganhar as eleições. aqui em João Pessoa nós não percebemos uma gestão que tenha ações destacadas na área da educação e da saúde. Nessas duas áreas as denúncias de hospitais de escolas em campo integral puxadas de unidades de saúde interditadas da ausência de profissionais de médicos e pessoal e medicação para a população mais vulnerável. Nós não percebemos essa ação destacada do prefeito Cício Roussein. Antes, a gente tem notícia do seu envolvimento, do seu trabalho na relação com o segmento da construção civil, construtoras, bloqueamentos, setor imobiliário, mas não temos um gestor voltado para cuidar da cidade. A cidade, especialmente a cidade antiga, o Varadouro, está muito desprezada, está abandonada. uma belíssima rua que nós temos aqui, que é a rua Duque de Caxias. Num dia desse, nós não vamos poder transitar com tantos buracos. A iluminação noturna, se você faz uma caminhada, faz um trajeto lá da rede ferroviária ou rodoviária até a torre durante a noite, é uma iluminação da década de setembro, que não ajuda na autoestima dos moradores e colabora com a violência e com a insegurança nesse espaço físico importante da cidade. Então, há ambiente, sim, para a candidatura própria. Eu, particularmente, defendo alianças quando elas são oportunas e necessárias. Nós fizemos alianças amplas recentemente para garantir a eleição do presidente Lula e foi acertada, foi feita pelo partido presidente Lula e nós queremos fazer esse acerto aqui. Há seis meses que um segmento do PT defende defende a aliança com o Senna. É esse segmento que majoritariamente dá apoio ao companheiro Túlio. Nós achamos que esse caminho está errado, esse caminho não fortalece o partido dos trabalhadores. Muito agradecido, Antônio, pela tua resposta. Direto para o Túlio. Começando pelo final, pelo encerramento do companheiro Barbosa. Ao contrário do que o companheiro coloca, eu tenho apoio de cinco chapas nessa disputa e todas as cinco chapas que nos apoiam têm a posição de defesa da candidatura própria. São críticas à atual gestão municipal e isso está nos documentos que foram registrados inclusive junto com essas candidaturas. E aí eu queria aqui mencionar especificamente algumas figuras que apoiam na candidatura que são opositores do governo municipal. Há exemplo da deputada Cida Ramos, deputada estadual, pré-candidata à prefeita, faz oposição ao governo municipal. O deputado Luciano Cartacho, idem, é pré-candidata à prefeita e faz oposição diária ao governo municipal. Inclusive, algumas das questões que Barbosa colocou de problemas da gestão municipal são abordadas diariamente pelo deputado Luciano Cartacho. A questão, por exemplo, ambiental, muito preocupante a forma como o governo municipal trata a questão ambiental. O vereador Marcos Henriques, que também me apoia, tem combatido isso diariamente, inclusive ingressando com medidas judiciais contra a prefeitura. Ele está brincando inclusive na justiça. Ontem eu mencionava outras questões como a questão do alargamento da ordem, que foi barrado por uma pressão popular muito grande. A gente vê que o orçamento participativo, o orçamento democrático que havia em gestões petistas, hoje foi abandonado pela gestão municipal. O problema do Baixo Tambaú, o abandono daquela região, a entrega às drogas, o centro da cidade, como Barbosa colocou também, o abandono dos equipamentos ali existentes. Então, são muitas questões preocupantes e a gente entende que o PT precisa, após esse processo de eleições diretas, independente de quem vai sair vitorioso das urnas, quem vai obter a vitória eleitoral nas urnas no domingo, mas o vitorioso terá que ser o partido dos trabalhadores. Precisaremos sentar à mesa, todos nós, todas e todos, para construirmos coletivamente um projeto do PT para a cidade de João Pessoa. Um programa de governo que ele esteja sintonizado com as nossas bandeiras, com o que nós defendemos e que esteja sintonizado com o que João Pessoa precisa. Uma gestão participativa, uma gestão preocupada com o meio ambiente, uma gestão para as pessoas, uma gestão para o povo de João Pessoa. Eu acho que esse é um trabalho a ser feito por várias mãos e acho que o PT terá maturidade, para, passado esse processo eleitoral, construir isso da melhor forma possível. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta tentando fechar esse quadro, porque, matematicamente, eu estou aqui com a cabeça que não está batendo por conta de ter muitas perguntas para frente. Então, eu estou achando que a gente está com ausência de tempo. Agora, nesse quadro, você tem a última pergunta aos candidatos para a gente fechar esse bloco e iniciar o próximo bloco. Antes de você fazer a pergunta, eu queria chamar o nosso internauta para que, se não inscrito em nosso canal, se inscreva. A TV Rola de Conversa no YouTube, o canal Professor Edson Romes, nas fanpages no Facebook, Professor Edson Romes, a TV Rola de Conversa. Vladimir, a pergunta. A pergunta é o seguinte, eu vou tentar fazer uma pergunta aqui, peço o esforço para os companheiros para responder, porque ela vai terminar ficando um certo uma pergunta em três. A questão da relação do diretório municipal com o governo Cícero Lucena e com o governo do João Azevedo, será de oposição ou de apoio, de participação? A gente sabe que, no momento, uma parte do PT participa do governo do João Azevedo e outra parte não. Vai ter uma unificação nessa posição? Vai estar resolvido isso? A questão seguinte é, as pesquisas que foram feitas, as pesquisas que foram feitas, aponta em que rumo, em que rumo vocês dois definiriam a pesquisa que vocês produziram, que estão em tema. E terceira questão é, qual é a influência de Lula nas eleições municipais, do governo Lula ou do próprio Lula como o maior detetor de votos na Paraíba? Vai influenciar ou não? Estou três minutos, iniciando com o Pânio Barbosa. Relação com o governo do Estado. A nossa direção atual, estadual, aprovou a nossa participação do governo. Trata-se de um governo que é partilha do presidente Lula. Todavia, há meses, nesses meses que antecede a eleição, o governador tem sinalizado com bastante frequência que trabalhará pela eleição do atual prefeito, do Cícero e do Zénaco. É legítimo que o governador tenha essa posição. Agora, é legítimo também que o Partido dos Trabalhadores tenha sua posição. Pelo menos, no âmbito de João Pessoa, o conjunto do Partido, reunido já por três plenárias representativas, definiu com muita força. O PT terá candidatura a prova dialogando com os partidos que compõem a frente do Brasil popular. E na eleição passada, esteve totalmente ao lado do governador João Márcio de Reino. Nós, no primeiro turno, fizemos a eleição de denesiano e, no segundo turno, na medida do possível, a medida do presidente de Rula, participamos da eleição do atual governador. O atual governador e seu partido PSV têm interesses legítimos. O PT também tem interesses legítimos. O PT tem quadros para disputar a Prefeitura da Capital. Tem ali presente hoje quatro nomes, Estela Márcia, a deputada Cida e o deputado Luciano. A pesquisa pesquisa, a pesquisa realizada há um ano das eleições, ela traz a realidade do momento, a realidade do momento. Quem tem mais visibilidade é o Prefeitura do Centro, naturalmente, é o mais ventilado e destacado. Mas, isso é uma foto do momento. Nesse particular, nós ordenamos vermelhamente o vazamento dessa pesquisa que era para consumo interno. E essa pesquisa foi cair nas mãos de adversários que trataram de tentar reduzir, diminuir, até achincalhar as nossas postulantes a 2024. não tenha dúvida que o presidente Lula, aqui no Nordeste e na Paraíbe, João Pessoa notadamente, ele tem que estar muito bem avaliado, ele tem mais de 60% de aprovação, portanto, é um eleitor, é um ilustre eleitor, é um destacado eleitor, é o presidente da República que muito vai impactar no nosso projeto aqui em João Pessoa e também em Campina Grande. Nós queremos candidatura própria em João Pessoa e em Campina Grande. Marco Túlio, pelo tempo, três minutos. Bom, foi quatro perguntas e uma, não foram três não, viu, lá? Quase um livro. Foi uma tese aqui, mas olha, primeiro assim, quando o Vladimir pergunta a relação do Diretório Municipal com o Governo Cícero, né? Hoje existe uma posição de oposição ao Governo Cícero e a tendência é que isso permaneça, haja vista que majoritariamente as chapas que estão registradas e ambos os candidatos defendem isso, defendem a candidatura própria e oposição ao Governo Cícero. Essa relação com o Governo João Azevedo do Diretório Municipal não existe, assim, não existe diretamente. A relação com o Governo João Azevedo vai ser feita pelo Diretório Estadual, né, que é quem vai debater as relações estaduais em nome do Estadual. Então, existe hoje uma posição do Diretório Estadual de apoio ao Governo de João Azevedo e de fazer parte da base de sustentação e compor o Governo de João Azevedo. Na verdade, essa posição ela vem desde o período eleitoral, 2022, quando no segundo turno o PT deliberou por isso, por determinação e com a doença inclusive do Presidente Lula. Porque o PSB, que é o partido do atual Governador do Estado, o João Azevedo, é o partido do vice-presidente da República Geral do Alco. Então, a relação entre o PT estadual e o Governo de João Azevedo é de base de sustentação. Já no âmbito municipal, existe uma posição no partido de oposição ao Governo Cícero, de ser contrário ao Governo Cícero, inclusive, com a deliberação da candidatura própria. Então, questão de separar as coisas. Sobre a pesquisa, eu acredito que essa pesquisa foi, essa reunião para debater a pesquisa ocorreu num momento inoportuno. Eu teria agido de outra forma. Nós estamos no meio de um processo de disputa interna no PT, que é um processo natural nosso, faz parte da nossa gênesis, da nossa natureza de disputa e de debate. E aí você traz uma pesquisa dessa, sabendo que há interesses antagônicos em disputa, candidatos, pré-candidatos à prefeita, que estão em campos opostos. Para mim, isso não foi adequado trazer essa divulgação nesse momento. Mas já que aconteceu, e aí, igualmente, eu comprei o Tom Barbosa, eu condeno esse vazamento, acho que foi muito ruim para o PT, mas eu acredito que a pesquisa, ainda que o vazamento tenha sido ruim, ela traz alguns elementos positivos, dentre os quais eu destaco o fato do PT estar sendo lembrado como partido de preferência do Pessoense por 43% dos entrevistados. Então, isso é uma marca importante, dentre outras que tem lá na pesquisa, que nós podemos, sim, trabalhar dentro de uma estratégia que vise o fortalecimento do PT para a construção de uma chapa proporcional robusta para o ano que vem e também da candidatura à prefeita ou prefeito que venha com força para ganhar as eleições de 2024. E a influência de Lula, para encerrar, acho que a influência de Lula, Lula tem uma grande influência, Lula é um grande líder e na pesquisa também aponta uma grande aprovação do governo Lula e João Pessoa, isso também pode ser usado dentro dos elementos da nossa estratégia eleitoral para o ano que vem. Eu considerei brilhante, eu considerei brilhante as respostas porque realmente eu fosse um pouquinho a barra três em um ou quatro em uma como está afirmando o Túlio, então realmente fosse um pouquinho a barra, mas vamos para o próximo bloco. e aí Tchau, tchau O segundo bloco da nossa programação Agora vamos para o tema Os temas ligados às eleições de 2023 Não, não, Edson Nós vamos direto Novo bloco, é direto Candidato, candidato O tema ligado às eleições de 2023 Onde os candidatos Onde os candidatos agora Onde os candidatos agora Farão enfrentamento direto Um com o outro Você está assistindo um debate sobre as eleições Voltada para o Partido dos Trabalhadores Do Diretório Municipal de Opessor Que ocorrerão no dia 8 de outubro No próximo domingo Está conosco aqui Antônio Barbosa Candidato ao Diretório Municipal E Marco Túlio Candidato ao Diretório Municipal Se você ainda não é inscrito em nossos canais Se inscrevam e deixem seus likes Vladimir, com você Pois é, nesse bloco Como a gente fez o sorteio Então Barbosa faz a primeira pergunta Para o Túlio Em um minuto Faz a pergunta um minuto E o Túlio responde em três Na réplica em um minuto e meio Na tréplica um minuto e meio Tá? Com você Antônio Pergunta Com você Antônio O PT da Paraíba Hoje É dentro dos nove estados Do Nordeste É o menor de todos Com poucos vereadores Poucos deputados Estatuais e federais Diferente Do estado do Piauí, por exemplo Tem um governador Tem senadores Tem deputados federais Vários e uma bancada estadual Então é um partido Que a gente precisa ter muito cuidado Para fortalecer e crescer Minha pergunta É a seguinte Você atualmente Tem um cargo Comissionado Do governo do estado Governo ex-do PSB Que defende Um alianço Um apoio A eleição Que existe no Sena Você acha que Nessa condição Tendo um contra-cheque Um cargo De confiança No governo do estado Você tem Isenção Para conduzir Esse processo E já Já começou Nós estamos na fase Preliminária De 2024 Você terá Isenção Suficiente Para conduzir Esse processo Bom companheiro Para mim é fácil Responder Se eu Acreditasse Que não tenho Isenção E capacidade Para exercer o cargo Não estaria disputando Mas Quem melhor Pode responder Por isso Não sou eu Quem melhor Pode responder Por isso É a base Do partido São as forças Políticas Que compõem Hoje o partido Dos trabalhadores E O maior número De forças Políticas Hoje na disputa Defende o meu nome Por exemplo A força política E a chapa Da companheira Cida Ramos Entende que eu tenho Isenção Para conduzir o processo A força política E a chapa Do companheiro Luciano Cartacho Entende Que eu tenho isenção Para conduzir o processo A corrente Construindo o Novo Brasil Que é a corrente De Glaze Corrente Majoritária Do nosso partido E a corrente Da nossa presidente Nacional Me apoia Entende que eu tenho Isenção Para conduzir o processo Fazem parte Da CNP Por exemplo O grupo Do vereador Marcos Henriquez Que é o PT em movimento O grupo Coletivo Paulo Freire Liderado Por várias companheiras E companheiros Valorosos Entre os quais Arimatea Franassa Priscila Pedro Tiago Entre outros Os coletivos Céu Surtado Das companheiras Lígia Almin E outros O companheiro Jackson Macedo Que também faz parte Da CNB A tendência E o agrupamento Do companheiro Freio Anastácio Acredita Que eu tenho isenção Para conduzir o processo A minha tendência Democracia socialista Acredita Que eu tenho isenção A militância socialista Tendência do companheiro José Nilton Feitosa Que era pré-candidato A presidente do PT João Pessoa E renunciou Para me apoiar Acredita Que eu tenho isenção A articulação de esquerda Tendência valorosa Histórica do PT Representada aqui Pela companheira Juscelia Figueiredo Que já presidiu Esse partido Entende que eu tenho Essa isenção O coletivo Refazendo Das companheiras Célia Luzenira Lúcia E todas as outras Valorosas companheiras Entendem Que eu tenho isenção E reúno As competências Para estar à frente Do PT De uma pessoa E conduzir esse processo Ajudar a reorganizar O partido Ajudar a construir Um programa de governo Ajudar a construir Uma chapa competitiva De vereadores E sim Ajudar Em consonância Com a direção estadual Em colaboração Com a direção nacional A construir Uma candidatura Própria Competitiva Para que o PT Volte a governar A cidade De uma pessoa Barbosa A sua Préplica Por gentileza O partido O partido Ele tem O seu conjunto De filiados Tem a sua base Mas também Tem suas lideranças E O ex-governador Ricardo Corvinho Julga Avalia E o Cobertura Túlio Não terá Essa isenção Para conduzir Esse processo E estamos Em cargo De confiança E de governo Da mesma forma O deputado Luiz Conto A Ex-deputada Estadual E suplente Deputado Federal Estela de Verra A ex-prefeita Do Cone Márcia Vicena Essas grandes referências Do nosso partido Nunca Entendem Que o companheiro Túlio Não tem Não terá Não terá Isenção Exercendo Uma função Ter confiança No governo Do governo É nosso aliado No plano nacional No plano estadual Agora Para as eleições Municipais Especificamente De João Pessoa Ele tem O seu projeto Que é De eleger O bolsonarista Cício Lucena A prefeito De João Pessoa Cício Lucena E sua família Cordenou Há poucos Mesmo Há mais de anos A eleição De Jair Bolsonaro Aqui em João Pessoa Nós entendemos Que por essas E outras razões É O companheiro Túlio Não tem A isenção Que É Afirma ter Para conduzir É O destino Do PT João Pessoa Nesse próximo período Bom O companheiro Barbosa Tem todo o direito De Entender Que eu não tenho isenção Mas ele não pode Colocar palavras Na boca De outras pessoas Porque Eu vi Eu não vi Declaração Do ex-governador Ricardo Coutinho Dizendo que eu não tenho isenção Eu não vi Declaração De Luiz Couto Dizendo que eu não tenho isenção Eu não vi Declaração Da deputada Estela E da deputada Márcia Dizendo que eu não tenho isenção Eu vi declarações Dessas pessoas Dizendo que Entendem que Antônio Barbosa É o melhor nome No entendimento deles Para estar Aflito do PT De uma pessoa E isso é uma posição Política Legítima Até porque São lideranças Do partido Todos esses quatro Que eu citei E com densidade eleitoral E lógico Influência relevante Dentro dos interesses Do PT Mas Daí companheiro Você fazer um salto Deleológico Um salto De raciocínio Para dizer Que eles acham Que eu não tenho isenção Você não pode dizer isso Até porque Eles não se pronunciaram Nesse sentido Eu tenho sido muito atento Aos pronunciamentos De todos Inclusive Tenho procurado Ser muito respeitoso Até porque Os companheiros Que estão disputando Essa eleição Contra mim Contra nós Não são inimigos Nem você Nem os que lhe apoiam Nós somos aqui Adversários Dentro de um processo eleitoral E como você disse Talvez nem adversários Apenas concorrentes Então eu procuro Manter o máximo respeito E mantendo aqui A integridade Moral De todos E todas Que estão nessa disputa Préplica Continuo Insistindo Com a afirmação Anterior Que um companheiro É verdade Que é apoiado Apoiado Sigo chapa Eu posso dizer aqui Que eu tenho Grandes referências Que me apoiam E que às vezes A quantidade Não é tudo De repente Você tem um grupo Pequeno Mas eles têm Numericamente Mas tem Uma densidade Eleitoral Tem uma Leis De capacidade Política Que acaba Tendo um peso Muito grande No processo Túlio Sua pergunta Para Antônio Barbosa Bom Nós estamos Aqui Numa disputa O companheiro Barbosa Ele hoje É presidente Da comissão Provisória Como ele disse Assumiu Num momento Difícil Reuniões Virtuais Alega Que não teve Tempo Para Fazer As Promover As iniciativas Que ele achava Necessárias Relevantes Para o partido Então Diante disso Eu pergunto ao companheiro Barbosa Caso o companheiro Venha a essas eleições Quais são as suas propostas Quais são as suas medidas O que o companheiro pensa Caso seja escolhido Pelos filiados Agora no domingo O que é que a partir de segunda-feira Dia 9 de outubro O companheiro Barbosa Tem De elaborado De projetos E de iniciativas Para implementar De imediato Para fazer Do PT João Pessoa Um PT Mais forte Mais altivo Protagonista E militante Reveito Presidente O meu propósito É dar uma chacoalhada Nesse partido Aqui João Pessoa Reveito Com o concurso E a participação Dos Novos companheiros Que serão eleitos E comporão Aí sim Uma direção Bastante Representativa Com diretório E executiva Devidamente Constituídos Nós temos que voltar A pensar A discutir A cidade A cidade Ela tem Uma A um passivo Da A tua gestão Com a segurança Pública Com a saúde Com a segurança Com a educação Nós temos que debater Esses temas Que são Vitais Centrais Para qualquer Governo Do PT E nós vamos Fazer isso Agregando A participação Da juventude Trazendo A participação Das mulheres Das minorias Todas Presentes Aqui Atuantes Vivas Na nossa Capital Coisa Que Situação Que Essa crise Que se racha Que se arrasta De 2020 Até o presente Nós aderemos Com o Piscopo Público Então O ponto final Nisso É a partir Dessa eleição Para que a gente Possa voltar De maneira Unificada Construindo os Pactos internos Necessários Os consensos E a primeira tarefa É fazer um grande Exercício Para Dentro dos Quatro Nomes Para Visitar 24 A gente Tem uma Boa Sim Que a gente Possa Homologar No prazo Público De tempo A gente Possa Consensuar O nome E a Estadual E a Nacional Venha Homologar Nós temos Nós temos Que voltar A fazer Informação Política Nós temos Que voltar A debater Conjuntura De modo Continuado Então São Essas E outras Atividades Essas E outras Ações Que nós Vamos Materializar Sua Bom Pronto Como eu fiz a Pergunta ao Companheiro Eu Tenho aqui Algumas medidas Emergenciais Que eu acho Que nós precisamos Tomar De imediato Do ponto de vista Político Eu acho Que nós precisamos Instalar De imediato O grupo De trabalho Eleitoral Do PT Que é o GTE Que a gente Chama O grupo De trabalho Eleitoral Composto Proporcionalmente Pelas forças Que vão ser Escolhidas Pelas urnas Do partido No dia 8 A gente precisa Instalar esse GTE Para que ele Comece a trabalhar As estratégias Tanto para montar Uma forte Chapa proporcional E há desafios Sérios a ser Enfrentados Na chapa Proporcional E também Montar uma Estratégia Uma tática Eleitoral Para a candidatura Presidencial Para a candidatura Prefeito Outra coisa Que nós vamos Fazer também Já de imediato Como segunda Medida É a criação Dos zonais João Pessoa Ela já tem Tamanho Para ter Os seus Diretórios Zonais Se nós Tivéssemos Hoje instalado Os diretórios Zonais Toda essa Nossa dinâmica Das eleições Ela seria Diferente Porque você Elege Os diretorios Zonais E os delegados E eles É quem elege O presidente Do diretório Municipal Após essas Duas medidas Nós vamos Nós vamos Fazer um Calendado De debates Em torno Da candidatura Própria Para reunir Todos os setoriais E re-instalar Os setoriais E montar O programa De governo E Já no médio prazo Depois de alguns meses Nós vamos criar A jornada semestral De formação política Nossa ideia É que a cada semestre A gente tem uma grande jornada De formação política Para que nós possamos Qualificar Os nossos militantes Os nossos filiados Para enfrentar Os desafios Que se aviziam Maravilha Antônio Barbosa O candidato Túlio Meu companheiro Túlio Ele especificou O que Genericamente Eu falei Inicialmente Nós vamos cuidar Dessas tarefas Todas Nós não podemos Continuar Depois de 40 anos Com o partido Danico Nós já fomos Do tamanho De Pernambuco Nós já fomos Do tamanho Do Rio Grande do Norte Nós já fomos Do tamanho Do Ceará E do Piauí E hoje Por uma porção De fatores E certamente Um Um dele Dos fatores Essa incapacidade Essa incapacidade Do nosso conjunto Partidário Construir unidade Fortalecer a unidade Do partido Mas para isso Nós temos que fazer Essas condutas Essas medidas Essas atividades Nós temos que fazer De modo Autismo Nós temos que fazer De modo Soberano Agora por exemplo Há uma semana Do processo A gente tem Uma intromissão Do governo Do estado Do nosso processo Tanto contra Chefe Inclusive Para companheiros Da nossa comissão Provisória Isso não é Isso não é Algo razoável Para um parceiro E um partido Aliado Isso não se pode Fazer Com um partido Parceiro Todo isso Público aqui É necessário Fazê-lo Para que A gente Faça os arranjos Necessários E possa Fazer Uma disputa Altiva Democrática Transparente E soberana Companheiro Barbosa É importante Esse resgate De dizer Que o PT Já teve momentos Que foi bem mais forte No estado E o João Pessoa Inclusive Quando eu era membro Da executiva municipal Do PT De João Pessoa E durante o período Que eu fui membro Executivo Estadual Nós tínhamos Uma forte bancada De vereadores Na Câmara Municipal Nós tínhamos Uma bancada Forte De deputados Na Assembleia Eu vivi esse momento Ajudei A construir o PT E a organizar O PT nesse período E acredito Que se nós Conseguirmos Colocar de lado Determinadas diferenças E colocar como Foco central A unidade do partido E a construção De um PT forte Nós podemos Resgatar Esse PT Verdadeiramente Protagonista Forte Com bancada De parlamentares Municipal Aqui na Câmara De vereadores Com a bancada De parlamentares Estaduais Porque não Pela primeira vez Eleger dois deputados Federais Em 2026 Na próxima eleição Eu acho que Os caminhos Para isso Eles estão postos Eu acho que nós Temos uma janela De oportunidade Política Que está Aberta Aqui na nossa frente Nós não podemos Perder essa oportunidade É oportunidade De reorganizar o partido É oportunidade De unificar o partido É oportunidade De construir um caminho Coletivo Para que a gente Faça um PT Verdadeiramente forte Novamente Como nós já tivemos Há um tempo atrás E até mais forte Do que já foi Em outros períodos Um pouquinho de comercial Com você, Edson Bom, agora vamos para o terceiro bloco Mais um pouquinho de comercial É, vamos para o terceiro bloco Antes de iniciarmos Aqui o terceiro bloco Nós vamos Ver aqui Pedir a vocês Que estão nos acompanhando Aqui através Da rede mundial Com o conteúdo Que se aliançam Inscritos no canal Se inscrevam Nos canais Da TV Roda de Conversa No YouTube Do canal do Professor Edson Gomes Se inscrevam Na nossa fanpage No Facebook Da TV Roda de Conversa E também Da Do Professor Edson Gomes Lá no No YouTube No Facebook E aqueles que gostam De acompanhar Através de Twitch Que não existe mais O Twitch Agora é Para aqueles que gostam Do estrangeirismo É o X Para quem gosta Do nacionalismo É o X Então Que nos acompanhe Lá pelo X Também E siga Nossa Nossas Nossa programação Através Do X Nós vamos Agora ao terceiro bloco E Vladimir Em si Terceiro bloco Vladimir Pois é Eu estou vendo Antônio Marcos E Edson Que a gente Vai estourar Um pouquinho O tempo Mas Tudo bem Para vocês Como é que está Essa 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 Vamos estourar Um pouquinho Aí Uns 10 15 minutos Por conta Da gente Ter começado A gente Não conseguiu Acelerar Matematicamente Eu já estou vendo Isso aqui Então Pedi Os internautas Estão aqui A gente ainda tem O bloco Dos internautas Ainda tem Pergunta Aqui Sete perguntas Já encaminhadas Antecipadamente Então a gente Tem um volume Grande De material Aqui Para poder Justamente Equacionar Nesse terceiro bloco Eu acho que a gente Pode até sugerir Passar direto Para as perguntas Porque Isso aí Eu queria fazer o seguinte Nas perguntas Que foram enviadas Viu Vladimir Para a gente Otimizar o tempo Nas perguntas Que foram enviadas Nós Das sete perguntas Nós vamos Fazer as perguntas Não Pela quantidade De perguntas Mas pela quantidade De pessoas Que enviaram as perguntas Então As sete perguntas Cinco pessoas Uma pergunta De cada um Daqueles que entraram Em contato Com o moço Que fizeram a pergunta E se a gente puder Para vir também Condensar essas perguntas Aquelas que são Muito próximas A gente cita O nome dos dois Ou dos três Das pessoas Que perguntaram E a gente faz Uma pergunta Só para ficar Mais prático De responder Inclusive É Mas eu estou fazendo Matematicamente Já contando Com tudo isso Que a gente tem Que pular Esse terceiro bloco E passar Para o quarto E quinto Porque tem o quarto Quinto E sexto O sexto É as considerações Finais O sexto É as considerações Finais Então vamos pular Vamos adiantar Porque Antônio Barbosa E Marco Tulli Ainda tem agenda Depois daqui Depois das 19 Então vamos pular Essa parte De continuar Nas perguntas Porque esse bloco Também era candidato Perguntando a candidata Isso Era desse jeito Vamos direto Para as perguntas Dos internautas Dos internautas Que nos enviaram Depois desses Que estão nos acompanhando Aqui Tem perguntas Aqui também No chat Você já tem Alguns aí Começa Começa com eles Por gentileza Bom A pergunta Do Antônio Padro Prado Boa tarde Companheiros Companheiras Ele vai dizer Vamos Vamos A um necessário Debate E aí ele Fala a pergunta Qual PT Precisamos Para enfrentar A direita Derrotar CISO E fortalecer O campo Popular Contra o fascismo Mais adiante Ele complementa Essa pergunta Deixa eu só pegar Aqui a pergunta Que ele complementou Aqui Dizendo O seguinte É possível Definir Nosso candidato É possível Definir Nosso Ou nossa Candidato Ou candidata Em 2023 Iniciar Uma campanha Unificada Com Pré-candidatura E enfrentar A máquina Da prefeitura E estado Qual vai ser O empenho De vocês Nessa direção Então ele pergunta Sobre o empenho Dos dois candidatos Pergunta Sobre a possibilidade De antecipar O debate Eleitoral Trazendo Definindo já O pré-candidato Até o final do ano E na primeira pergunta Ele nos traz Aqui a ideia De Qual PT Seria necessário Para derrotar Cício Derrotar a direita Derrotar Cício E fortalecer O campo popular Contra o fascismo Começando Antônio Barbosa Antônio Barbosa Conforme o sorteio Companheiro Uma Uma oportuna Pergunta Você faz E a minha Resposta É a seguinte O nosso Esforço Será total Para que Num prazo Curto Nós possamos Fazer-se Esse exercício De diálogo Interno Entre A direção E os Postulantes Que temos Repetindo Sida, Estela, Márcia E Cartacho E a gente Poder chegar A um consenso Num espaço Mais curto Possível O tempo A gente tem falado De 30 de novembro Se puder ser antes Melhor Agora Esse exercício Precisa ser feito Se nós tivéssemos Apenas um Pré-candidato Seria muito fácil Mas nós temos Quatro postulações Legítimas E nós precisamos Fazer esse diálogo Interno Esse programa Inclusive Aqui É um Instrumento De reflexão E avaliação Do conjunto Partidário Dos nossos Postulantes Para nos ajudar Nessa definição O quanto antes Eu estou aqui Com uma 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 Míndia Que diz o seguinte Cícero Senna Elogia Governo Lula E reitera Desejo De receber Aposto do PT Em 24 Será Um prazer Eu respondo Que essa possibilidade Aqui Em João Pessoa Ela é Inexistente Nós vamos Discutar As eleições Em 2004 Com a candidatura Própria Dentre as quatro Postulações Que temos Nós Haveremos De ter Sabedoria Paciência Equilíbrio E habilidade Para chegar Um nome Que reúna A maioria Do conjunto Partidário E a gente Possa Iniciar Esse grande Diálogo Com a Sociedade Com a Com a Com a Com os Partidos Progressistas Para a gente Ter uma Boa Um bom Empenho E ganhar As eleições De 24 Porque A cidade De João Pessoa E o povo De João Pessoa Merecem isso Túlio Bom Ele pergunta Primeiro Qual o PT Qual o PT Para derrotar Se isso É uma Pergunta Um tanto Retórica E Muito aberta Mas eu acredito Que O PT Que precisa Se organizar Para derrotar Cícero É um PT Que tem que ter Unidade Partidária É um PT Que tem um projeto Comum Esse projeto Comum É a candidatura Própria Eu afirmo Aqui com Toda tranquilidade Se Companheiro Barbosa Vier Vencer Essas eleições No dia 8 A chapa A minha tendência Que compõe uma chapa Hoje Ela vai estar Contribuindo Para que a gestão Do companheiro Venha construir A candidatura própria Isso aí eu garanto E eu espero Também Que caso eu vença As eleições Que a tendência Do companheiro Antônio Barbosa E a chapa A qual ele compõe Que o apoio Também Se incorpore Para ajudar A gestão municipal A organizar A candidatura própria E não só A candidatura própria A gente tera que Organizar A chapa proporcional Junto à federação Para que nós tenhamos Uma forte bancada De vereadores E vereadoras Se isso é possível Em 2023 A gente precisa Trabalhar Para confirmar Isso o mais rápido Possível Agora Certas medidas Que já deveriam Estar em curso Não foram feitas Por exemplo A instalação do GTE Como eu acabei de dizer O GTE Já deveria estar instalado Nós temos aqui Fortes candidatos A prefeito Nós temos nomes De peso De relevo Na política De João Pessoa E da Paraíba Que se coloca À disposição Do partido Para concorrer Então como Num contexto desse Nós não temos Um GTE instalado Então eu digo Que na primeira reunião Caso seja eleito Na primeira reunião Da minha executiva Nós vamos Fazer um comunicado A todas as forças políticas Para que indiquem Suas representações No GTE Com isso Façamos um calendário De discussão e debate Para que o mais rápido possível Inclusive se possível Em 2023 Nós possamos Estar afunilando Esse debate Para definir Uma candidatura própria Para definir Uma candidatura própria Forte para o partido Para que o partido Possa percorrer os bairros Para que o partido Possa andar pela cidade Para que os candidatos Possam andar pela cidade No convencimento Conquistando corações Conquistando corações E mentes Do Pessoense Para que o PT Possa voltar a governar Essa cidade Mas não basta Ter vontade Não basta ter boa vontade Melhor dizendo Para fazer É preciso ter as medidas Concretas na cabeça E um passo a passo A ser seguido Senão nós vamos Ser atropelados Pela política Bom, vamos a outro bloco De perguntas Deixa eu fazer agora Primeiro pedir Que cada um Que Dê seu like É importante Compartilhar Compartilhamento Está faltando Compartilhamento Para aumentar o alcance Desse debate Desse debate E dessa produção Então Pedir a cada um A cada um Aqui De estar conosco Que compartilhe Nós vamos Privilegiar agora Um bloco De perguntas Aqui Vou tentar Também Fazer um Como os candidatos Eu estou Assim Entusiasmado Com a capacidade De síntese De todos Eu vou Fazer aqui Uma certa Fusão Para Primeiro fazer Uma pergunta Porque A Nossa cooperada Aqui Vice-presidente Da cooperativa De comunicação E cultura A Márcia Lucena Ela fez uma pergunta Para cada um Fez uma pergunta Separada Fez uma pergunta Para o Para o Antônio Barbosa E uma pergunta Para o Túlio Então A do Antônio Barbosa É Antônio Como você sabe A capital Tem muito espaço Para consolidar E ampliar A participação Popular No partido Dos trabalhadores E trabalhadoras Como você Pretende Sendo eleito Fazer isso Afim de Fortalecer A participação Da E para Além Da militância Essa é Para o Antônio Barbosa Aí quando for A vez do Túlio Vai ser uma pergunta Diferenciada Mas você faz logo A outra Não Aí o Júlio responde Não Porque fica melhor Ele vai É melhor fazer na hora Na hora Por gentileza Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço A sua A sua Túlio Em que momento Em um momento De reconstrução Do país No dia Que se comemora 35 anos Da nossa Constituição Que Desde seu Nascedor É ameaçada Por poderoso Por poderes Da direita E extrema direita Como se justifica Querer usar A imagem De unidade E reconstrução Estando do lado Também Daqueles que Sabendo Não estão Do lado Do progressismo Da luta E da história Atual Essa é a sua Pergunta E a de Antônio Foi a primeira Que eu falei Antônio Com a palavra Eu entendi E agradeço A participação E a pergunta Da companhia Márcia Lucena E em termos Seguinte Em síntese A resposta Para essa Questão É como a gente Ampliar A participação Do PT Na sociedade Nós temos Um segmento Que tem Um segmento Cultural Que tem Uma importância Uma capilaridade Uma energia Para gerar E produzir Vida Vida em abundância Na nossa cidade Que precisamos Dialogar Com esse segmento Cultural Precisamos Dialogar Com os sindicatos Precisamos Dialogar Com as Associações De moradores De bairros Precisamos Dialogar Com as Unas Precisamos Interagir Com a Conjuntura Que está Em movimento Agora Como nós Tivemos A rejeição Do marco Temporal Dos indígenas Que é Uma medida Debatida A vez Que não ande Pelo Supremo Tribunal Federal E essa votação Aconteceu Agora Por nove a dois E duas semanas Depois O Congresso Em retaliação Está Derrubando Essa medida Do STF O Supremo Tribunal Federal Que a gente Aproveita a oportunidade E manifesta A força Solidariedade Já o Senado Cometendo Ataques Abusivos Contra o Supremo Tribunal Federal E interagindo Com essa comunidade De fake news Bolsonaristas Para dificultar A democracia No nosso país Então O partido Precisa estar Debatendo Essas temáticas A questão Do meio ambiente A questão Do clima A temperatura No país Que está Os estados Todos Sentindo A temperatura Aumentar E as tragédias Em fato Das chuvas Acontecendo Então São Questões Que um partido Político Como dizia José Lencar O PT É uma escola E uma escola Tem que pensar A cidade Tem que pensar O Estado E tem que Interagir Com a Com a Convintura Para a A participação Significa isso A melhor Túlio Por gentileza Bom Excelente Pergunta Da companheira Márcia Gostaria de saudá-la Primeiro Pela Pela audiência E segundo Pela participação Hoje Realmente Nós comemoramos 35 anos Da Constituição Da nossa Constituição Cidadã Eu Como Ex-dirigente Da AB Eu fui Presidente A Comissão De Reforma Política Eu fui Diretor Tesoureiro Da Ordem E fui Diretor Num momento Difícil Entre 2012 2015 Quando meu Mandato Estava acabando Foi justamente No momento Em que nós Estávamos passando Por uma dificuldade Grande De ataque A democracia Quando a direita Estava E a extrema direita Se organizaram Para fazer Para depor Para dar um golpe Na companheira Dilma Rousseff E essa é A preocupação Que eu sempre tive Inclusive Em 2014 Eu fui Palestrante Na Conferência Nacional Dos Jovens Advogados Fui convidado Porque eu era O diretor Tureiro Mais jovem Do Brasil Eu era Dentre os diretores Do AB Mais jovem Do Brasil Eu fui convidado Para palestrar E a minha palestra Fugiu um pouco Das demais Que todas falavam Sobre como Conquistar espaço No mercado de trabalho Como se destacar Na condição De jovem advogado E a minha palestra Foi sobre O papel Da nossa geração Daquela geração De advogados Que é Uma geração Que nos antecedeu Teve o papel De retomada Do processo Democrático Brasileiro E o nosso papel A partir dali Seria de Asegurar A manutenção Nós não tínhamos Mais a missão De conquistar direitos Esses direitos Eles estavam conquistados E estavam sedimentados Na nossa carta magna O nosso papel Daquela geração E que continua Vigente Se provou verdadeiro Era garantir Os direitos mínimos Que tinham sido Asegurados Até então E essa continua Sendo a minha posição Eu tenho uma vida Em defesa Da democracia Tanto dentro Da UAB Quanto dentro Do Partido dos Trabalhadores Onde eu ocupei Vários espaços E inclusive Eu tenho Conclamado A nossa militância E todos que estão Debatendo agora Esse processo Nós precisamos enfrentar De forma muito firme O bolsonarismo Na capital E tenho chamado Para discussão Sobre um ponto Que tem causado Um pouco de incômodo Que é sobre A presença De bolsonaristas Na federação Brasil da Esperança Tem vereadores Que hoje estão Na nossa federação Que tem mandato E que são bolsonaristas E quem A direção que vai sair Que vai ser eleita Desse processo Ela precisa enfrentar Esse processo E fazer um trabalho Muito sério Junto a nossa direção Estadual Junto a nossa direção Nacional Para que façamos gestões Junto a federação Brasil da Esperança Porque é inadmissível Que nós coloquemos Em risco Mandatos novos De esquerda Indiretamente De mandatos De direita E de extrema direita Que é o caso Que está acontecendo aqui Então assim São muitos desafios Que nós precisamos Enfrentar E eu estou com muita Disposição Para enfrentá-los No processo Que vai ser iniciado Após as eleições Do dia 8 E mais uma rodada De perguntas Agora Nos internautas Estamos acompanhando O Murilo Gomes Pergunta Quais os projetos Para fortalecer A juventude Na capital Aí ele diz Precisamos Retomar Os campos E centros Acredito que ele está Falando dos campos E centros Universitário E a Ana Lúcia Teixeira Diz Ela faz um breve comentário Dizendo que sente Dificuldade Grande do diálogo Entre as tendências Aí pergunta Há uma estratégia Por parte dos candidatos Para que as tendências Dialogue melhores Melhor Se vendo antes Que uma tendência A um partido Então a pergunta Para os dois candidatos E Pelo tempo de três minutos Como definido Iniciando Por Antônio Barbosa Eu vou Iniciar Pela 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 questão Final Que foi apresentada Dizer para a companheira Que eu tenho 43 anos De existência E desde o começo Ele já Nasceu Já nasceu Aberto Já nasceu plural A partir De segmentos Religiosos A partir De segmentos Religiosos As comunidades Atletiárias De base De intelectuais E de Sindicalistas De lideranças Políticas De lideranças Que enfrentaram A ditadura Então O PT Saiu Dessa Gama De segmentos E pensamentos E aí Ao longo do tempo As tendências Foram Se criando Às vezes Se mantendo Por muito tempo Às vezes Se diluindo Às vezes Acabando Como um processo Político natural Eu percebo Que nesses 40 anos Ainda hoje A gente encontra Um número Grande de pessoas Que tem Que tem Dificuldade De aceitar Existência De dependência Mas Partido Político Mas Isso é um processo Natural Para isso As tendências São pensamentos Que se organizam Pensamentos Diversos Que se organizam Nas universidades Que se organizam Nas igrejas Que Se organizam Nas associações Que se organizam Nos sindicatos Que estão Presentes Na vida Da sociedade Civil Brasileira Cada vez Que se organiza Cada vez Que se encontra Naturalmente Vai ali Surgir Pensamentos Diversos Que devem ser Respeitados Há uma evidência Das tendências Muito forte Nos partidos Políticos Mas Isso é natural Que não haja Nenhuma retração Nenhuma inibição Para ali Contribuir Com o partido Do campo democrático E popular Por conta Da existência De tendência Pelo contrário Deve vir Para que No debate Entre diferenças Se construa Se construa As boas sínteses Se construa Se faça As boas construções Políticas Né A A melhor contribuição O melhor plano De ação Vida no primeiro passado E agora Estamos fazendo Um esforço Gigante Para reconstruí-la Em todas as áreas No que diz respeito A juventude Primeiro agradecer Também Pergunta Olha Primeira coisa Que eu vou fazer Caso a militância Me dê essa alma De ser presidente Do PT Jumpe Soa Eu vou chamar A Secretaria de Juventude Do PT Jumpe Soa Vou chamar As jovens E os jovens Que estão lá Inclusive um abraço Para a Nicole A Secretaria Municipal Do PT Jumpe Soa Que apoia a minha candidatura Vou chamar a Nicole Vou chamar as companheiras E os companheiros Da juventude E eu vou propor Que eles instalem E aí respeitando A proporção Das forças políticas Do PT Eles instalem Uma comissão De monitoramento Do movimento estudantil Essa comissão Ela vai servir Para que a gente Volte a se inserir No movimento estudantil E aí quando a gente Fala no movimento estudantil A gente tende a pensar No movimento estudantil universitário Mas não apenas No movimento estudantil universitário Também no movimento estudantil Secundarista O PT Ele é muito pujante Ele é muito forte No movimento estudantil Em vários estados Da federação E na Paraíba Perdeu essa força Quando eu era Do movimento estudantil Aqui nós elegemos O tesoureiro da UNE O tesoureiro da UNE Era paraibano Com o perfeito Valberto Júnior Nós elegemos A terceira maior bancada De delegados Entre todas as delegações Do PT Nós só perdemos Para São Paulo E para Pernambuco E ganhamos De todos os demais estados Então assim O PT Precisa voltar Para o debate Do movimento estudantil O PT Precisa voltar Para esse debate Da educação pública Gratuita E de qualidade Da qualidade do ensino Nós precisamos voltar A fazer esse debate E eu vou propor Que a gente faça isso Verdadeiramente Montando uma comissão específica Para fazer o acompanhamento Dessas disputas Porque Isso vai ajudar muito Inclusive as tendências do PT A renovarem seus quadros E aí eu já entro No debate Das tendências do PT Esse debate Das tendências do PT É um debate muito rico Esse debate Se faz com que o PT Se mantenha pujante Debatendo Discutindo E se renovando Eu tenho muita tranquilidade De dizer Que a grande maioria Das tendências Que compõem o PT Hoje na Paraíba Apõem a minha candidatura E digo isso Com muita serenidade Porque Se nós não conseguimos Ter um consenso Vamos dizer assim Se não é possível Ter uma homogeneidade De ideias Mas é possível Se estabelecer consensos Tanto é que Há um consenso Dentre várias tendências Acerca da minha candidatura Se essas tendências Têm divergências Em torno de outros pontos Mas também O fato delas estarem Convergindo Em torno de uma única candidatura Mostra que nós temos um caminho É por isso que Em uma outra pergunta Mais cedo no debate Eu falava Da janela de oportunidade O PT De outra pessoa Tem uma janela De se reunificar De se reorganizar De se planejar E com medidas concretas Com calendário Com passo a passo Com tática E com estratégia política Nós podemos sim Fazer do PT de uma pessoa Um PT mais forte Um PT protagonista Um PT militante E é isso que nós vamos fazer Caso a militância Nos conceda essa missão Maravilha Vamos para a última pergunta Aqui que nós recebemos Aqui na parte da tarde Já recebemos mais cedo É uma pergunta muito estratégia É uma pergunta muito Que nos cabe aqui Quanto à questão Da TV Roda de Conversa E por isso Nós vamos fazer Um pequeno comercial Para anunciar Que cada um e cada uma Está assistindo A programação diária Da TV Roda de Conversa TV Roda de Conversa Tem o seu programa De segunda a sábado Nesse horário 17h30 Há mais de um ano 17h30 Às 19h30 Então Toda segunda-feira Até a sexta Nesse horário E no sábado Às 14h No sábado Às 14h O Paraíba Sim É o nome do programa Tem a duração De 12 minutos Então A gente pede A cada um E cada um Que está aqui conosco Que compartilhe Compartilhe essa informação Compartilhando esse vídeo E quanto mais compartilhar As pessoas não assistem agora Mas assistem amanhã Depois Para a semana Então Assiste Nós já temos Mais De 3 mil Vídeos No nosso canal É um canal Que tem um volume Muito grande De vídeos E um volume Muito grande De produção Então A gente tem outra Programação Também Nas quintas-feiras Que é O Paraíba Sim E além do mais Aqui Temos tendo também O apoio O apoio Agora O Lenine Dantas Fez um depósito De 5 reais Fez um aporte De 5 reais Aqui Que está aqui Passando o nosso Pix E você também Pode ser membro Do canal Pode se inscrever No canal Tudo soma Pode dar suas opiniões Aqui no chat Então Isso tudo soma Isso tudo é muito importante É muito relevante A pergunta é a seguinte É do Lucas de Belmonte Lucas de Belmonte Fala para os dois Candidatos Companheiros A minha pergunta É sobre a política De comunicação Do diretório municipal Do PT Do PT Atualmente As redes sociais Do PT Estão completamente Abandonadas Inclusive Não há Nenhuma postagem Sobre o PDEX Sobre as candidaturas Sobre as inscrições As teses Está muito difícil Para quem é filiado Entender O que está acontecendo No partido Anir Municipal Qual é a sua proposta De política De comunicação Para o PT Daqui para frente Eu aproveito Para Colocar uma pergunta Que não saiu ainda Que tem um pouco a ver Mas não tem Eu queria que os Nossos Candidatos Se esforçassem Para responder também É Que ele afirma É recorrente A ausência do partido Nas lutas sociais Como os senhores Se posicionam Em relação Aos grandes temas Da cidade Nos quais O partido Esteve E está Ausente Essa pergunta É do Antônio Prado Também Então Essas duas Perguntas Ficais A gente teria Outra pergunta Mas ela não está Muito completa A gente vai Pedir desculpas Ao nosso companheiro Fernando Miranda Porque a gente Considerou que a pergunta Não está muito completa Então faltou Um detalhezinho Para poder ela ficar Mais compreensiva Mas agradecer Pela contribuição Que ele deu Não dando essa pergunta Antônio Barbosa Eu entendi Onde O companheiro Que chegava E Declado Aqui Com tranquilidade Que a nossa Política De comunicação É É Nós fizemos Nós Precisamos Fazer Uma entrevista Um Esforço Um exercício De diálogo Interno Para construir Também Essa política De comunicação Que é frágil E essa É uma É uma Percepção Generalizada É No país inteiro Nós melhoramos Muito Mas é preciso Que a gente Faça mais E para fazer mais Nós temos Que construir Em primeiro lugar A nossa unidade Todas Todas Essas construções Em todos Os aspectos Na saúde Na educação Em pensar Com cultura Em pensar O fortalecimento Do partido A comunicação Tudo isso Passa Por um esforço Coletivo Né Esse É um desafio Né Que passa Pelo coletivo Passa pela Reconstrução Coletiva Ninguém Faz isso Sozinho Nem No PT Nem Partido Algum Você pode Até ter Brilhantes Ideias Para Materializar De forma Individual Mas ela Não cumpre Um papel Efetivo Que contribua Com a formação Com o fortalecimento Da cidadania Né Com uma Com uma Cultura Crítica Sobre as questões Nacionais Se nós Não fizermos Isso De forma Coletiva Esse É um Desafio Que está Muito presente Como tarefa Para que a gente Trabalhe Para que a gente Construa A nossa Participação Nos movimentos Sociais Elas Precisam Ela Ela Precisa Ser Mil Organizada É uma Participação Diversa Nossa De Individualizar De espécie Melhor dizendo Né Onde tem Um movimento Popular Você vai encontrar O que é Ficha Você vai encontrar Companheiros Do campo Progressista E inevitavelmente É A gente Encontra Essa situação Agora Nós precisamos Fazer isso De forma Coletiva Nós precisamos Construir Também Essa intervenção De forma Organizada Eu tenho dito Que nós Temos Hoje Na Paraíba No Brasil Nós temos Uma burocracia Competente Mas essa Essa burocracia Ela Precisa Dialogar Com as Portas Vidas Da cidade Onde Elas Existem Nós temos Também Que dar Uma Chacoalhada Na nossa Burocracia Oficial Para que Ela gere Para que Ela se Movimente Para que Ela Construa Relações Sociais Com todo O segmento Da vida Da vida Da nossa Entidade Marcos Túlio Por gentileza Bom Nisso aí Eu e o companheiro Barbosa Temos consenso A comunicação do PT De uma pessoa Realmente é muito deficitária Foi algo Que me chamou a atenção Nesse processo Realmente nesse processo Municipal Que os filiados Que me ligavam Me mandavam Uma mensagem Pedindo para ter Acesso A chapas As candidaturas Aos documentos Realmente Não há um canal De comunicação Direto Através do qual Os filiados Possam fazer isso E constatando isso Eu já coloquei No meu programa Aqui de ações Repetir uma coisa Que eu fiz Quando fui tesoureiro Da OAB Então aqui eu não estou Trazendo nenhuma novidade Eu vou só Repetir o que eu já fiz Quando eu fui tesoureiro Da Ordem Nós criamos o primeiro Portal da Transparência Dentre todas as Seccionais do Brasil Nossa pequenina Paraíba Foi a primeira Seccional Do Brasil A ter um portal Da Transparência E nesse portal Da Transparência Nós colocávamos Não só as Prestações de contas Da OAB Mas nós colocávamos Também Os nossos documentos Aqueles documentos Relevantes Comunicados Importantes Para a categoria Para os advogados E colocavamos Nossas resoluções Nossas deliberações Isso tudo era alimentado Para ficar à disposição Dos advogados Nós vamos fazer a mesma coisa No PT de uma pessoa Aí não tem novidade Não é promessa Eu vou apenas repetir aqui O que eu já fiz Quando eu era Tesoureiro da OAB Nós vamos alimentar Um portal Que ele sirva De instrumento De informação E comunicação Com a nossa militância Não só Dos documentos Que estejam em voga Que estejam em dia Mas os documentos Antigos Para que a militância Possa fazer o resgate Da história do partido Da nossa identidade E dos momentos relevantes E dos momentos relevantes Pelos quais o PT participou Porque o nosso partido Tem muita história É um partido de luta É um partido fundamental Na história Da democracia E das lutas sociais Brasileiras Com relação aos movimentos sociais Isso é uma coisa muito preocupante Eu acho que é um reclame total Mas a gente também não pode Se aliviar E fazer uma crítica Vazia Esse movimento De saída do PT Da diminuição Do PT Na participação Dos movimentos sociais Isso se deu Desde 2002 Isso não é uma coisa Que aconteceu De um ano para cá Quando naquele momento O Lula Assume o governo Houve um esvaziamento Das instâncias Barbosa vai se lembrar disso Para a ocupação De cargos no governo Era uma missão Muito grande Que o PT tinha Naquele momento E de lá para cá O PT não soube trabalhar isso É algo que nós precisamos trabalhar O PT precisa voltar A se reorganizar Nos movimentos sociais Não basta haver petistas Nos movimentos sociais Nós sabemos que há muitos Mas eu acho que o PT De forma institucional Ele precisa voltar A ter relações Com movimentos sociais E não só O PT ir para dentro Dos movimentos sociais Mas trazer os movimentos sociais Para dentro do PT É isso que eu tenho buscado Dialogar com o MST Com o movimento de moradia Com o movimento estudantivo Estou fazendo isso Na candidatura E farei isso Caso sejamos eleitos Depois do dia Caso sejamos eleitos No dia 8 Faremos isso A partir do dia 9 No dia 9 Edson, vamos fazer o seguinte. Doze minutos, Edson, para você melhorar um pouco a comunicação, falando um pouco do dia 8. Aí depois o Antônio Barbosa encerra com três minutos e o Túlio com três minutos, suas considerações finais. Então, você, Edson, agora... Antes disso, eu queria, em respeito às mulheres, em respeito ao movimento negro que está participando conosco aqui, eu queria trazer uma pergunta aqui de Marinho de Socorro Pimentel, uma pessoa que admiro muito, muito respeito, e ela pergunta aqui aos candidatos com a relação entre os setoriais e as secretarias, e eu não podia deixar de fazer essa pergunta que ela colocou aqui e está nos acompanhando aqui no portal. Antes de fazer, inclusive, eu passo, inclusive, por o meu tempo de falar, eu passo, inclusive, para que essa pergunta seja feita, seja respondida pelos candidatos, de forma... Não há síntese, mas posso responder qual a relação dos candidatos, para que os candidatos se eleitos terão com os setoriais e as secretarias. Dois minutos, pode ser? Antônio, começando pelo Antônio. Eu queria aproveitar a parte da fala do Conselho, ele tem se reportado muito sobre a sua experiência, ele se pôde realizar, executar, enquanto diretor, diretor-presor-presor-reiro da OAB. Eu quero dizer para ele que, na OAB, me lembro do Conselheiro, a OAB arrecadava muito dinheiro. Você trabalhava com as condições ideais. No PT, a situação é muito modesta. A renda do PT Municipal de uma pessoa é muito modesta. E você precisa, para fazer a escolha, você precisa ter as condições objetivas. Novamente, eu digo que essa condição objetiva precisa ser construída, porque a maioria das chapas que hoje apoia o companheiro Arturo para as eleições do 8 de outubro, elas estão ausentes do PT desde as eleições de 2020. Algumas lideranças, tanto que apoia o companheiro público, estão distantes do PT há três anos. Então, não é fácil você construir nesse oceano de distância, de abandono que os companheiros fizeram nos últimos anos, notadamente, de 2020 para cá. A pergunta da companheira Socorro, eu respondo dizendo o seguinte, nós temos que dar uma chacoalhada no partido, porque está tudo muito parado. Nós temos os setoriais, um conjunto de setoriais, nós temos mais de 20 setoriais no partido dos trabalhadores, todos presentes na instância, todos vinculados à instância nacional e estadual, que precisam também sentar para construir o seu plano de ação, para atuar nos diversos segmentos, no meio ambiente, nos idosos, para os negros, para os negros, para os negros, para as mulheres e para a questão agrária, para a questão animal. Então, temos um conjunto de setoriais que, para viabilizar as grandes políticas que passam dentro do PT, precisa sentar e conversar, precisa criar pactos e consenso nesse universo que hoje está, de segmentos ou de tendências, que hoje estão dispersas. Se nós não fizermos, com resiliência, com paciência, com capacidade de escutar, com capacidade de processar e construir... Antônio, o seu tempo esgotou o projetado. Antônio, só assim, com essa unidade, nós vamos poder viabilizar o melhor trabalho no interior desses setoriais todos. Bom, realmente, o companheiro, está correto, o companheiro Antônio Barbosa, quando ele disse que é preciso haver condições, é preciso haver recursos. Eu quero dizer que, quando eu fui tesoureiro da OAB, em três anos, eu aumentei em 75% a arrecadação da OAB, o que, para muitos, não era viável. Então, eu quero dizer para o companheiro que, se tiver capacidade de gestão, a gente viabiliza as coisas. A gente não pode olhar para a política como algo fatalista, como algo determinista. As coisas estão para serem construídas. Quando eu fui procurador-geral, por exemplo, do município de Cabedeiro, nós batemos o recorde de arrecadação de honorários no ano que eu estive lá. Então, assim, eu não posso olhar para um quadro de dificuldade financeira e achar que aquilo não pode ser mudado. Aquilo pode ser mudado se tiver gestão, se tiver vontade política, se tiver planejamento, se tiver organização. Dá para fazer. Dá para construir muita coisa assim com boa vontade. E a gente tem o PT da Paraíba. O PT da Paraíba é um parceiro do PT Municipal, tem uma grande estrutura, é possível fazer isso. E usar, já emendando no questionamento da Companhia do Socorro, usar isso para organizar os setoriais. Nós temos um ambiente de reunião, um ambiente de infraestrutura, com energia, com internet, com água, com cafezinho. O PT da Paraíba está lá para se utilizar toda essa estrutura, para ser utilizado pelo PT Municipal. E é usando essa estrutura que nós vamos reorganizar os setoriais. Não só o setorial do combate ao racismo, mas o setorial LGBT, setorial de mulheres. A Secretaria de Juventude já está organizada. O setorial do meio ambiente, o setorial sindical. E vamos motivar esses setoriais, incluí-los na construção do programa de governo para 2024. Não só para termos mais um órgão. Não só para termos mais um setorial. Não só para termos mais um ambiente de disputa ou de construção que seja. Mas para contribuir diretamente com o processo que se avezinha. Até porque o mandato de quem ganhar vai ser curto. Vai ser o mandato de dois anos. Então a gente tem que ter muito bem claro o que nós vamos fazer pela frente. Muito obrigado. Vamos... Eu ainda insisto um pouquinho, Edson. Mas vamos passar a bola para os candidatos. Como eles vão encerrar, então eu vou pedir aos candidatos que falem um pouco sobre o dia 8. Como é que vai ser? Onde é a votação? Como é que é a mobilização? Como é que é só presencial? Também voto online e tal? Dar os esclarecimentos. Os últimos esclarecimentos e suas despedidas. E, se possível, em três minutos. Vamos medir pelo tempo que o Antônio gasta. Se o Antônio gastar um pouco mais, a gente passa o mesmo tempo lá para o Túlio, que vai encerrar. Então, muito agradecido já, de Antônio, para os dois. Essa parte final, eu queria só mostrar aqui os comentários dos nossos espectadores, que estiveram conosco aqui durante todo o debate. Então, cada um vai aparecer aí na mataja, no rodapé da tela, para todos aqueles que estiveram conosco, nos acompanhando aqui. Então, começando aí pela rebelião popular, se identificou, de boa tarde. Isso aqui são os da TV Roda de Conversa. E, que estiveram aqui. E agora, você tem uma questão com o Antônio. Muito obrigado, Antônio, por estar conosco aqui, por ter nos acompanhado. O professor Edadanda, que também esteve conosco. Muito obrigado pela sua participação aqui. A Amanda Fernandes, também esteve conosco. Muito obrigado, Amanda, pela sua participação. O professor Edadão, já falei. O Murilo Gomes, também conosco aqui. Muito obrigado pela participação. A rebelião popular, muito obrigado pela participação. Amanda Fernandes, por tudo. A Adriana Almeida, também esteve conosco aqui, nos acompanhando. A Carolina Vieira, também esteve conosco, nos acompanhando. Mais uma vez, o professor Edadanta. Mais uma vez, o Murilo, muito obrigado. A Helda Edadanta, também, muito obrigado. O Idarcy, também esteve conosco, aqui, nos acompanhando. O Idarcy, também esteve conosco, nos acompanhando. Deixa eu ver se eu achar aqui o Idarcy. O Idarcy, nos acompanhando. O Murilo, mais uma vez, conosco. O Pércio Dias de Medeiro, também, nos acompanhando. O Armando Lucena, também, esteve conosco, nos acompanhando. O professor Edadanta, volta. O Idarcy, volta. O Adriano, de novo, conosco aqui. O Antônio Almeida. O Adriano Almeida, também, esteve conosco. O Antônio Joaquim, também, esteve conosco. O Maria Marques, conosco, aqui, também, nos acompanhando. E o Antônio Padre, também, conosco aqui. O Queiroz Ramires, também, conosco. O Anselmo Dantas, também, conosco. Cláudia Neiva, também, conosco. A Edivan Silva, também, conosco aqui. Ana Lúcia Teixeira, também, esteve conosco. A professora Márcia Lucena, também, conosco. Lígia Pedrosa, também, conosco. Lígia Pedrosa. Marcos Henriquez, também, nos acompanhando, por aqui. E a Maria do Socorro Pimentel, também, nos acompanhando. Lenine Dantas, também, conosco. E esse, o Salamão. O Salamão Rabelo, também, esteve conosco aqui, né? Fazendo, também, a sua participação. A todos e todas que estiveram conosco, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. Aqueles que ainda não são inscritos nos canais, se inscrevam. Deixem seus likes, seus comentários. Inclusive, o vídeo vai ficar para quem quiser assistir depois. E, aquele que tiver disponibilidade, pode, também, ser membro do nosso canal, aí, fazendo uma contribuição mínima, mensalmente. Pode ser, através do cartão. Ou, se quiser, fazer a doação, através do Pix. O Pix está passando, aí, no rodapé da tela, para aqueles que estejam se desejando. Todos e todas, muito obrigado. E vamos às considerações, sinais, do nosso candidato. Iniciando o pontão em Barbosa, pelo tempo de três minutos. Eu saúdo a iniciativa da TV Roda de Conversa. Tivemos, aqui, um debate saudável, com perguntas substantivas, perguntas fortes. No dia 8 de outubro, vamos ter uma festa da nossa democracia interna, e, com respeito às condições diferentes. Eu entendo que a gente precisa construir e fortalecer um partido altivo. Um partido que se ocorre da sua soberania. Um partido que tinha condições de rejeitar interferências externas, inconvenientes, desnecessárias, e, muitas vezes, inoportunas. Vamos ter a eleição das nove da manhã, às 17 horas. Eu convido um conjunto partidário para vir participar nesta festa da democracia, para, de modo participativo, tornar esse partido cada vez mais vivo, cada vez mais forte e cada vez mais inclusivo. Bom, igualmente, agradeço aos companheiros pelo convite, portar o Roda de Conversas. Estaremos aqui sempre à disposição, quando for necessário. Agradeço ao meu companheiro Antônio Barbosa, pelo debate franco, propositivo, de tese, de projetos, acerca do que nós pensamos a respeito do PT, do que precisa ser feito. Eu quero fazer um agradecimento especial a toda a militância do PT, às nossas filiadas, aos nossos filiados, no município de uma pessoa, que estiveram comigo, estão comigo nessa jornada. Todas as representações dos movimentos sociais que, no decorrer dessa caminhada, declararam apoio à nossa candidatura, às nossas juventudes do PT, às nossas mulheres, à nossa negritude, ao movimento LGBT, toda essa diversidade que compõe e constrói o partido. Sem vocês, essa caminhada não seria possível. Eu gostaria de agradecer também a várias lideranças que, nessa trajetória, declararam apoio ao meu nome, a tendência a construir um novo Brasil, como eu já disse aqui anteriormente, composta por várias forças, representadas pelo companheiro Marcos Henriques, companheiro Jackson Macedo, companheira Lígia, companheira Almir Nóbrega, companheira Arimatea, Priscila, Pedro, dentre tantos outros. Agradecer a tendência do companheiro Ferranastácio, que, recente, segunda-feira, declarou apoio ao nosso nome. Agradecer a companheira Cida Ramos, que é pré-candidata, a prefeita de João Pessoa. Agradecer o deputado Luciano Cartacho, que também declarou apoio ao nosso nome, que é pré-candidata a prefeito também. Agradecer a minha tendência, democracia socialista, que confiou em mim, representá-la nessa missão. Agradecer a tendência, a militância socialista, do companheiro Feitovas, a articulação de esquerda da companheira Juscelia, o coletivo Refazendo das Companhias Célia, Luzenira e Lúcia da Moradia. E conclamar, conclamar aos filiados, a comparecer no domingo, certo? Dia 8 de outubro, lá na escola de enfermagem Nova Esperança, na Avenida Tabajaras, pertinho ali do Seco Cultural, todo mundo conhece. O horário de votação é das 9 às 17, ele vai ser presencial, vai ser muito organizado, vai ter locais de votação, se não me engano, quatro salinhas de votação, de forma presencial, convidando todas as filiadas e todos os filiados do PT a comparecerem nesse processo, para contribuir com essa festa da democracia do PT. E peço, peço humildemente, peço encarecidamente, que possam, caso entendam que eu tenho as melhores propostas, e tenho as melhores construções de presidência do partido, que votem no meu nome, o número com o qual concorrer, o número 100, votem também, qualquer uma das chapas que me apoiam, qualquer uma das cinco chapas, e deixar aqui um viva para o nosso partido, um viva para o nosso presidente Lula, um viva para esse partido maravilhoso das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil. Muito agradecido, um abraço grande, bom trabalho, boa sorte aos dois, e vamos à luta, boa semana, bom fim de semana. Agradecer, Antônio Barbosa, pela participação, companheiro Marco Túlio, obrigado a todos os internautas por estarem estiverem conosco aqui nesse debate. Mais uma vez, reafirmar que as eleições acontecem dia 8 e 10, dia 8, pós-tomingo, das 9 às 17 horas, na escola de enfermagem, Boa Esperança, na Avenida de Estabajaras. Nova Esperança. Nova Esperança, na Avenida de Estabajaras. Tudo é o número 100, e Antônio Barbosa, número... Antônio Barbosa, 200, é isso? 130, e a audidência é 130. Não é... 133. 133. 133. Isso. Túlio, número 100, Antônio Barbosa, número 133. Então, a todos e todas, nossos agradecimentos, vamos ver, roda de conversa, dizendo a todos e todas que não são inscritos, que se inscrevam em nossos canais, que é a participação de vocês que vai fazer o canal crescer, e fazer esse espaço de debate e de mídia alternativa se posicionar de forma unânime na sociedade paraibana. A todos e todas, muito obrigado, e até a próxima, nossos próximos... Gravidão a todos. Gravidão a todos. Obrigado. Um forte abraço. Gravidão a todos. Vem para o cadarão, vem!